Deixa Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante de outro amor Encontrar, tentando Achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade em mim Deixa 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 Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca E vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante de outro amor Para encontrar Encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história E vai ser Meia minha Pode ser Deixar Deixar Ou Deixar 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 Amém.